Música A vida de onde, corra o nível, se quer felicidade e bem-me de novo, mas se quer amor, se quer amor A vida de onde, corra o nível, se quer felicidade e bem-me de novo, mas se quer amor, se quer amor A vida de onde, corra o nível, se quer amor, se quer amor, se quer amor, se quer amor, se quer amor A vida de onde, corra o nível, se quer amor, 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 se quer amor A vida de onde, corra o nível, se quer amor, se quer amor Música